Livro, O Espírito Dentro de Nós e O Espírito Sobre Nós, de Kenneth Hagen, capítulo 3 Andando no Espírito Nós já falamos sobre a primeira das três verdades chaves a respeito do Espírito habitando no cristão, que foi a necessidade de uma renovação constante do Espírito. A segunda coisa que todo aquele que tem o Espírito Santo habitando em si precisa saber é que ele precisa andar no Espírito. Paulo falou a respeito de andar no Espírito quando escreveu sobre piedade. Veja o que ele fala para Timóteo. 1 Timóteo 4,8 Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Muitos cristãos se alegram por causa da esperança que eles têm pelo céu. E eles não estão errados por isso, graças a Deus pela vida que ainda está por vir. Mas também há o lado da vida aqui na terra, a vida agora. Em 1 Timóteo 4,8, Paulo lida com os dois lados da vida, tanto a vida terrena quanto a vida celestial. Precisamos nos importar com esses dois lados, embora pareça que alguns se preocupam com um deles apenas. Sempre ouvimos falar sobre pessoas que vivem com a cabeça tão cheia das coisas celestiais que se tornam inúteis aqui na vida terrena. Não é errado pensar nas coisas do céu, só temos que tomar cuidado para não levarmos isso ao extremo. Por outro lado, algumas pessoas se ocupam tanto da vida terrena que elas também se tornam inúteis para as coisas celestiais. Elas se preocupam apenas com as coisas da vida aqui na terra. Mas podemos ver no texto de 1 Timóteo 4,8 que Deus está interessado tanto na vida terrena quanto na vida celestial. Piedade tem a promessa da vida, que agora é e daqui há de ser. Em Salmo 103, podemos ver essa verdade, embora normalmente essa passagem seja usada para cura. E devemos continuar fazendo assim. Salmo 103, do 1 ao 3. Louvado seja o Senhor por nos perdoar e curar. Mas não é só isso que o salmista nos fala aqui. Dê uma olhada nos dois versículos seguintes. Salmo 103, 4 e 5. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. A palavra redime, no versículo 4, significa salva. O salmista está bendizendo ao Senhor por redimí-lo ou salvá-lo da destruição de sua vida terrena. E esse benefício também pertence a nós, que hoje estamos debaixo da nova aliança. Hebreus 8,6 Agora preste atenção em algo. Para que fosse possível desfrutar dessa segurança contra o mal, Deus nos deu seu Espírito para que fôssemos santificados ou separados daquilo que pudesse destruir nossa paz ou fazer mal à nossa saúde. Andar no Espírito significa andar em piedade. Somos gratos a Deus por nos ter dado sua santa palavra escrita. Mas você já parou para pensar que há dois mil anos e depois disso, durante muito tempo os cristãos não tinham a palavra escrita para que eles pudessem ler? As cartas escritas por Paulo eram lidas em voz alta quando as pessoas se reuniam. Eles não tinham nada que pudesse levar para casa. Não havia gráficas. Eles tinham que depender mais do Espírito de Deus do que nós dependemos hoje. Hoje, graças a Deus que temos a palavra escrita. E porque temos, deveríamos estar bem mais avançados espiritualmente falando do que os nossos irmãos em Cristo estiveram no decorrer dos séculos. Mas se não tomarmos cuidado, meu amigo, nos concentraremos somente na palavra de Deus e não vamos perceber as impressões do Espírito. É totalmente possível nos esquecermos de que o Espírito de Deus habita em nós e assim termos só um conhecimento mental da Bíblia. Porém, lembre-se, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Segundo a Coríntios 3,6 Precisamos aprender a andar no Espírito para que tenhamos essa vida. Na profecia de Ezequiel, olhe o que o Senhor nos fala a respeito do novo nascimento. Porém, dentro de vós o meu Espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36,27 Em outras palavras, Deus está dizendo O meu Espírito que habita dentro de vocês fará com que você ande em minha palavra e guarde a minha palavra. Agora, não me entenda mal. É necessário que você conheça a palavra. Mas, ao longo dos anos, eu pude observar, até mesmo na minha própria vida, que mesmo quando eu não tinha o conhecimento da palavra em certos assuntos, Ainda assim, o Espírito de Deus me guiava em linha com a palavra, porque eu aprendi a seguir a direção do Espírito. Às vezes, anos se passavam até que eu aprendesse as escrituras nas quais o Espírito Santo já havia me guiado para que eu fizesse conforme estava escrito. Quando eu as encontrava, eu falava Louvado seja o Senhor! Eu sabia que o Espírito Santo estava me guiando e agora eu vejo a mesma direção na palavra. O Senhor nos diz em Salmo 103,4 Não ignore a voz da direção do Espírito Santo. Um ministro amigo meu era pastor de uma igreja no Texas. Por várias vezes eu preguei em sua igreja. Depois disso, ele se mudou para a Califórnia para pastorear uma igreja, onde eu também preguei e fiz reuniões. Eu conheço esse homem. Eu passei tempo com ele. Ele era um homem de fé incontestável. Muitas curas aconteciam em sua igreja. Eu acho que nunca vi outra igreja onde acontecessem tantas curas como nas igrejas onde ele pastoreava. Bem, enquanto ele ainda estava na Califórnia pastoreando essa igreja, ele e a sua esposa tiraram férias e foram dirigindo para o Texas para visitar a família. As estradas naquele tempo não eram como hoje. E isso fazia com que a viagem levasse mais tempo do que levariam hoje. Eles pararam em Albuquerque, no Novo México, para passar a noite e continuaram a viagem na manhã seguinte. Ao leste de Albuquerque, a estrada de mão dupla passava por entre as montanhas. Estava chovendo e a estrada estava muito escorregadia. Quando ele foi fazer uma curva, o carro derrapou. Ele freou, mas não conseguiu parar e bateu em outro carro. Já havia um engavetamento com mais dois ou três carros e em seguida mais dois ou três carros ainda bateram por trás. Uma mulher que estava em um dos carros morreu. A esposa do ministro ficou gravemente ferida e o carro dele sofreu perda total. E pelo fato do ministro e sua esposa crerem em Deus pela cura dela, ela foi restaurada pelo poder de Deus naquele mesmo dia e eles puderam continuar a viagem. Um tempo depois, esse ministro sofreu outro grave acidente de carro. Mais tarde, ele se mudou de volta para o Texas para pastorear outra igreja e eu fui à igreja dele para dar um estudo a respeito de ser guiado pelo Espírito de Deus. Depois desse estudo, ele me contou a história a seguir. Ele me disse que na manhã daquele primeiro acidente, ele e a sua esposa acordaram, leram a palavra e oraram. E aí, enquanto ela terminava de fazer as malas, ele foi verificar o carro. Agora, preste atenção nisto, porque aqui vem algo que precisamos aprender. Ele me disse, parecia que algo em meu interior tinha falado. Espere aqui por dez minutos. Eu não dei muita atenção. Entrei em casa e peguei as malas. Quando eu as coloquei no carro, algo dentro de mim falou de novo. Espere aqui por dez minutos. Ele entrou no quarto para ver se a sua esposa já estava pronta. Então eles saíram. Ele já havia encerrado a conta deles no hotel. Ele disse, e quando entramos no carro pela terceira vez, eu ouvi aquela voz dentro de mim falando. Espere aqui por dez minutos. Ele disse, eu creio em Deus. Eu sempre confesso que o Senhor irá tomar conta de mim. Não há necessidade de ficar aqui esperando. Nós estamos com pressa, precisamos chegar ao Texas. Então eles saíram. E pouco depois, sofreram um acidente. Veja bem, confessar e crer na palavra é correto, mas se o Espírito de Deus nos falar algo, é melhor obedecer. Ele quer nos livrar da destruição. Agora, se o Espírito Santo não nos falar nada, então devemos seguir em frente e nos sustentar na nossa confissão. Mas se escolhermos ignorar aquilo que o Espírito de Deus nos fala em nosso interior, podemos confessar o dia inteiro por proteção e livramento do mal, não vai adiantar nada. E vamos estar em problemas, assim como aconteceu com aquele ministro. Ele era um grande homem de fé. E graças a Deus que ele não desistiu da sua fé, mesmo tendo sofrido aquele acidente. A sua fé salvou a vida da sua esposa. Ela estava inconsciente e os médicos acharam que ela morreria a qualquer instante. Eles queriam convencê-lo a não orar por ela, porque eles achavam que, se ela acordasse, ficaria deficiente mentalmente e fisicamente pelo resto da vida. Mas o ministro orou mesmo assim. E, em uma hora, sua esposa estava de pé e fora do hospital. Esse ministro era um homem de fé. Ele cria em Deus, mas ele deveria ter ouvido o Espírito Santo. Não estou aqui apontando o dedo para ele. Eu já estive no mesmo barco. Eu já enfrentei problemas financeiros mais de uma vez por não atentar àquela impressão do Espírito Santo em meu interior. Ah, eu fiz todas as confissões apropriadas e falei todas as coisas certas. Deus quer nos prosperar. Eu creio nisso. Eu criei e confessei a sua palavra em relação ao seu desejo de me prosperar. Mas o Espírito Santo tentou me ajudar em algo específico. E eu não dei ouvido. No final dos anos de 1940, eu não sabia tanto a respeito de fé quanto eu sei hoje. Mas eu sabia alguma coisa. Enquanto eu pastoreava a minha última igreja, investi um dinheiro em algo que me pareceu ser um bom negócio. Alguém meu interior me disse para não fazer aquele investimento. Mas eu fiz mesmo assim. E perdi dinheiro. O dinheiro que eu investi naquela época equivaleria a muitos milhares de dólares hoje. Algumas coisas que sei hoje, aprendi errando. Quando você se machuca em vários lugares, não esquece a lição tão fácil assim. Se eu conseguir que você aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo em seu interior, você não precisará cometer os mesmos erros que alguns de nós já cometemos. Alguém meu interior me disse para não investir naquele dinheiro. Mas foi uma voz como um trovão vindo do céu. Não foi nada audível. Eu ouvi meu espírito. É o que às vezes chamamos de intuição interior. Algumas vezes realmente parece que é uma voz falando. Dessa vez em particular, foi mais um testemunho interior em meu espírito, dizendo, não faça isso. Mas eu permiti que minha mente entrasse no caminho e não ouvisse aquela direção que estava vindo do meu interior. Naquela época, eu estava pensando em muitos versículos a respeito de prosperidade. E um deles era, Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Salmo 1, 3 Mas não prosperamos quando andamos em desobediência. Podemos até dizer, Isso está escrito na Bíblia. Então meu plano vai prosperar. Eu vou tomar posse disso. O diabo não vai me enganar. Mas muitas vezes nós ainda não aprendemos a distinguir se é o diabo ou Deus que está nos falando algo, mandando fazer algo ou não. Vamos sim guardar firme a nossa confissão. Mas vamos também aprender a reconhecer as impressões do Espírito de Deus em nosso interior e obedecê-las. Alguém meu interior me disse para não investir aquele dinheiro naquela época, quando eu estava no Texas. Estou tão certo disso quanto sei o meu nome. Mas eu investi e perdi aquele dinheiro. E levou muito tempo para que eu superasse isso, por ter entristecido o Espírito Santo. Em meados dos anos de 1950, eu fiz a mesma coisa em outra situação. Eu estava terminando uma cruzada na primeira igreja quadrangular em Long Beach, Califórnia, e estava me preparando para ir para a primeira igreja quadrangular em Redondo Beach. Eu já havia transportado meu trailer para um estacionamento apropriado para trailers em Redondo Beach. Bem, as pessoas têm hábitos e costumes diferentes umas das outras. Eu sou uma pessoa da noite, eu durmo tarde, normalmente eu estou mais acordado à meia-noite do que em qualquer outra hora do dia. Como pastor, eu fazia todos os meus estudos à noite, porque normalmente, durante as manhãs, eu não estava muito alerta. Eu ia dormir entre a meia-noite e duas horas da manhã e não levantava muito cedo no dia seguinte. Se, por exemplo, eu tivesse um culto de ensino às dez da manhã, eu sempre me levantava já perto da hora de ir. Não queria ocupar minha mente com outras coisas ou me prender em outros afazeres. Eu queria minha mente focada na lição bíblica que estaria ensinando. Então, certa noite, eu fui dormir bem tarde. Durante muitos anos, em alguns dias, acontecia que, assim que o sol nascesse, eu me sentava na cama, depois de um sono bem profundo. Não interessava quão tarde eu havia ido dormir na noite anterior. Foi isso que aconteceu naquela manhã. Eu sei disso porque a nossa cama ficava posicionada no quarto de forma que a cabeceira estivesse virada para o ocidente e os pés da cama para o oriente. Então, de repente, eu sentei na cama. Eu podia ver o sol começando a nascer. Então, eu ouvi algo. Eu sabia que não era audível, mas quase me pareceu audível como se uma voz estivesse falando comigo. Ela dizia, Uma recessão está a caminho. Não será uma depressão, mas uma recessão. Prepare-se. Isso aconteceu em maio de 56. Eu não dei ouvido. E não só o Espírito Santo falou comigo naquele dia, mas uns dois meses depois eu tive outra experiência sobrenatural que eu simplesmente também deixei passar despercebida. A recessão veio em 57. E por 12 meses inteiros eu fiquei 100 dólares no vermelho. Todos os meses. Eu não estou falando de não ter um dinheiro extra, uma sobra no fim do mês. Nossa entrada era quase só o suficiente para o básico mesmo. E ainda estávamos ficando 100 dólares no negativo todo mês. Graças a Deus pelo seguro de vida. Foi de onde eu tirei empréstimo. Eu não havia feito seguro de vida porque achava que morreria jovem. Não. Eu sabia que não. Eu comprei um seguro com título de capitalização. Veja bem. Por causa da minha baixa renda, eu nunca fazia uma poupança. Eu deveria ter me disciplinado mais, mas eu não fiz. Eu tinha muitos gastos. Por isso eu fiz esse tipo de seguro com capitalização, com prazo para 20 anos. E foi realmente assim. Eu possuía no total 4 apólices. Essa foi a minha forma de fazer uma reserva. Bem, eu tive que ir ao banco para fazer o empréstimo, mas como eu não tinha outra garantia, eu usei o seguro porque o seu valor era alto. Eu fiz esse empréstimo só para conseguir continuar. Ou era isso, ou ficar sem nada, ou até desistir de tudo. E eu orei muito. Pense em alguém que só orava. Esse alguém era eu. O Senhor me abençoou em outras áreas. Eu impunho as mãos sobre os doentes e eles eram curados. Eu impunho as mãos sobre os cristãos e eles eram cheios do Espírito Santo. Pessoas eram salvas. Os dons do Espírito estavam em operação. Mas o Senhor não me dizia uma palavra a respeito da minha situação financeira. Nada. Eu havia entristecido o Espírito. E isso não saiu da minha cabeça durante um ano inteiro. Foi muito duro. Então, no último domingo do mês de dezembro de 57, eu comecei uma série de reuniões em Portnitches, Texas, ao leste de Houston. E veio o ano de 58. Um ano inteiro se passou e o Senhor não me disse uma palavra sequer a respeito das minhas finanças. Eu voltei ao banco por várias vezes e fiz mais empréstimos. Eu não havia pago nem os juros do outro. E então, finalmente, fui falar com o gerente do banco. Ele me disse, Não nos interessa se você vai pagar agora ou não. Se alguma coisa acontecer com você, nós ainda assim teremos nosso dinheiro. Afinal, nós estamos no negócio de empréstimos e as suas apólices de seguro são a boa garantia. Em 1950, o Senhor já havia lidado comigo em relação aos princípios de prosperidade e finanças. E eu já tinha colocado todos esses princípios em práticas e feito as minhas confissões. Mas durante o ano de 1957, eu andei exatamente na direção contrária, afundando em dívida. No início do ano de 1958, eu ainda estava fazendo aquelas reuniões no Texas. E em uma das noites, veio sobre nós de maneira tão forte um espírito de intercessão. Eu tinha quase acabado minha mensagem e não precisei pedir para ninguém orar. Todos simplesmente foram para o chão. Muitos ficaram em volta do altar, outros ficaram perto dos seus assentos. Eu ainda estava no púlpito de pé e vi que todos ali estavam ajoelhados. Não havia ninguém sentado. Eu me ajoelhei em uma cadeira que estava no púlpito e comecei a orar. Realmente havia um espírito de oração naquele lugar. Acho que ficamos ali entre 45 minutos e 1 hora e 15, mais ou menos. Levantei-me e sentei na cadeira. Algumas pessoas ainda estavam ali em volta do altar orando. Outros já haviam sentado. Eu me sentei e estava cantando em línguas quando de repente Jesus apareceu na minha frente, a olho nu. Ele falou comigo a respeito de muitas coisas, inclusive meu ministério. E então finalmente ele trouxe o último assunto. Ele começou. Agora sobre as suas finanças. Uau, como eu fiquei feliz por ele ter trazido esse assunto. E então eu falei. Sim, senhor. Ele continuou. Você sabe que eu falei com você pelo meu espírito a respeito disso. E eu vi que você não daria ouvidos. Então quando você estava na Califórnia, eu enviei um anjo e ele foi até o seu trailer. Mas você também não deu atenção. Então eu deixei você sozinho e permiti que você sofresse isso por um ano. Foi muito difícil, eu disse. Então ele começou a me falar como ele mudaria essa situação. Ele me disse o que aconteceria dentro de três meses. E realmente aconteceu exatamente como ele havia me dito. Eu fiquei tão feliz de finalmente me ver livre daquela prisão financeira. Como eu disse anteriormente, Deus nos deu seu espírito para que fosse possível vivermos livres de tudo aquilo que vier, nos ferir ou roubar a nossa paz, a nossa saúde ou nosso bem-estar. Podemos ser ensinados e guiados pelo espírito que habita em nós, o que é sem dúvida uma perfeita provisão do nosso Pai Celestial para nós. Ele quer que sejamos redimidos de toda destruição. Mas para que possamos andar no Espírito de forma constante, é preciso que aprendamos a reconhecer e obedecer as impressões do Espírito em nosso interior. Mas para que possamos andar no Espírito de todo o Espírito no 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 Espírito no